E aí galera que assiste meu canal, eu sou o TheKelz MacLean e estou trazendo mais uma novidade pra você Especialmente pra você e do outro lado da tela E essa música eu quero dedicar especialmente a uma pessoa que entrou aqui na minha vida há pouco tempo E eu quero dedicar essa música para ela A Suede, é Suede, pra você essa música aqui ó Essa moça aqui, tô dedicando a música pra ela A Casa Amarela que eu sei que ela curte E aos demais do meu canal, quero dedicar também e agradecer a todos os meus inscritos E sem mais em longa né, vamos lá com a música que é muito top E olha eu aqui, pela décima vez, passando na frente da Casa Amarela Se algum vizinho me denunciar a culpa é dela De ex-namorado agora eu tô virando suspeito Olha meu desespero, tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da Casa Amarela E o vigilante tá, manda no arreal E o vigilante tá, manda no arreal Não vale a pena eu ficar passando mal Em só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto E olha eu aqui, pela décima vez, passando na frente da Casa Amarela Se algum vizinho me denunciar a culpa é dela De ex-namorado agora eu tô virando suspeito Olha meu desespero, tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da Casa Amarela E o vigilante tá, manda no arreal Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto Busco meu amor, que o vigilante tá, manda no arreal Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto Busco meu amor, agora acabou Faz mais de um mês que esse carro preto Busco meu amor, agora acabou E olha eu ali E se você gostou desse vídeo Já clica em gostei Porque quando você para de clicar em gostei O YouTube simplesmente para de recomendar meu vídeo para você Então já clica nesse botãozinho vermelho aí Se inscreve no canal Ativa as notificações E deixe seu like Comenta o vídeo, o que você acha do vídeo E beijão e abraço para todos